Precisa a prova do C dia 13 e ainda não saiu o resultado oficial, sabe que está demorando muito? Daniel, olha só, o resultado oficial que vai por e-mail, normalmente ele leva uns 15 dias para você receber, tá? Mas é o que eu sempre digo para as pessoas, as pessoas dizem, nossa Lucas, eu sei que 70% lá no resultado provisório, não tem como diminuir, só o que pode acontecer é aumentar o seu percentual de acerto. Então se deu aprovado lá, desencana, as vezes os caras falam assim, nossa, eu estava tão nervoso, eu nem sei se eu li certo se deu aprovado. Meu, deu aprovado lá, já era, toca a ficha, 15 dias recebe oficial, mas já era, você é 100% aprovado já, fica tranquilo, tá bom? Valeu Daniel, grande abraço, até a próxima.